Música Estamos no bairro de Campo Grande e aqui a gente vai invadir a área de um jogador que tem chamado a atenção da torcida do esporte. Música Reencontrou o bom futebol? Está vivendo uma ótima fase? Sabe do que eu estou falando? Música Jogou no Corinthians também, está lembrado? Mosse, invadindo a área de hoje, começa agora. Música Tudo jóia? Boa noite, podemos entrar aqui? Desculpa perturbar tudo, a filhota já recebendo. Como é o nome dela, Mosse? Sofia, um ano e dois meses. Dá muito trabalho? Dá, dá, ela está no auge, ela está um furacão ultimamente. Camisa do esporte na parede, do Corinthians na parede. Qual o momento que mais te chamou a atenção nesse período do Corinthians? Uma situação que você acho que nunca mais vai esquecer. Um passe de um gol que eu dou para o Ronaldo, eu acho que o gol ia ser até meu e ele chegou completando em cima da linha. Em seguida ele vem sorrindo para mim assim, me abraçar como quem diz, poxa, roubei teu gol. Eu acho que bacana, eu tenho até uma foto, eu não sei onde está no momento, eu tenho até uma foto desse momento, um momento legal assim, que para mim ficou ainda esquecido pelo fato de ser o Ronaldo. Posso dizer que eu conheci um ídolo de verdade, que me ajudou bastante. Você tem algum apelido, Mosse? Alguém te chama de algum nome diferente? Me chamam de Moassa. Moassa? Moassa. Quem chama? Todo mundo aqui que me conhece, me chama de Moassa. Até meu Facebook é Moassa e um ou outro já sabe o nome e me chama assim também. Moassi, eu já estou com a Sofia aqui. Manuela, esposa do Moassi, estou invadindo aqui a área do casal, momento de folga. Está por aqui? Estou por aqui sempre. Aqui é onde eu repouso, aqui dá um sono, parece que a cama puxa você para ficar aqui, eu fico por aqui deitado. Você não quer ela? Todo. Ela não quer sair? É, eu não quer sair, ela gostou do microfone. Quem dá mais trabalho, Moassi ou a Sofia? Moassi. É? É. Porque Moassi depois que deita aqui é só me dá, me dá, eu quero. Qual a maior qualidade e o maior defeito? O defeito Moassi é a bagunça. É, ele é bagunçado. E a qualidade, ele é um bom homem, bom pai, bom marido, ele é muito bom de coração. Eu queria que você falasse sobre o estilo, é você que escolhe as roupas do Moassi ou Moassi que pesquisa? Não, o Moassi que escolhe tudo, o Moassi escolhe até as minhas roupas. O bom gosto dele é fera. Como você definiria o estilo do Moassi? Ele é estiloso, como estão falando agora, ele é bem estiloso, ele se veste muito bem. Você pesquisa, você estuda, moda, você lê alguma coisa ou vai pela intuição? Não, eu vou lá pra ver o que eu acho bonito, eu acho bacana. Tem algum estilo de calça diferente que você gosta? Saruel, mais apertado? Eu curto saruel e skinny também, colada. O que é skinny? Skinny, colada. Aquela calça colada? É. Meio que Zezé de Camargo, que você sabe? É. O disco também. Essa é? Saruel. Aquela mais... É. Uma mais espojada, tem outra saruel mais simples. Essa seria o estilo Zezé de Camargo? É. O Leuzuela fica meio acochadinho. Pessoal, como é que é a palavra? Acochadinho. Meu irmão, meu irmão mesmo vive abusando quando eu saio com ela. Percebendo. Cabelo cheio de estilo, de gel, de pomada, de cera, sobrancelha meio que feita, um brinco. Você é vaidoso pra caramba, né? Sou, sou vaidoso. Você é um metrosexual? Quase. Quase. Como é que é a hora da sobrancelha? Dói pra caramba? Não, porque eu não faço na pinça, não. Eu faço com a gilete, eu paro com a maquininha e faço com a gilete. Mais fácil? É, bem mais fácil, não tem dor nenhuma. Só pega a gilete e tira na hora, sem dor, né? Que na pinça, eu fui tentar fazer uma vez, dá não. É doloroso demais. O mozinho tava dizendo que quando a gente sair, já que ele é bastante vaidoso, você vai cuidar das unhas dele. A gente poderia mostrar isso um pouquinho? Ai, pode. Pode ser. Pode ser, mozinho? Pode ser. Ajuda a gente, então. Ele gosta. Ele gosta, né? É. Que é o Luiz, meu enteado, Igor, meu filho, a Sofia, né? Acho que vocês notaram já o furacão da casa e a Manuela, minha esposa. Agora, momento do replay que a gente não esquece. Moacir lutando o jiu-jitsu. O pessoal falou o quê daqui? Falaram de tudo, velho. Ah, lutador agora. Olha só a cara de mal. Será que no jiu-jitsu ele é mesmo duro na queda? A luta segue. A luta segue, como sempre. Obrigado, Moacir. Um abraço. Obrigado. Manuela, obrigado. Tchau, obrigado a você. Tchau, tchau.